Fala galera, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui para mais uma exploração, certo Thaís? Isso aí. Hoje a gente está aqui num clube de associação da prefeitura. Aqui o pessoal que trabalhava na prefeitura vinha aqui para tirar o seu lazer no final de semana, no feriado, nessa piscina enorme, né Thaís? Isso, e está abandonado tudo, né Thiano? Hoje está abandonado isso daqui. Eu não sei o porquê que isso está abandonado, mas pelo que eu vi, já faz um bom tempo que está abandonado, né Thaís? Eu sei que aqui do lado, bem aqui nessa mata, foi uma lereis, bem aqui nessa mata, aqui atrás dessa mata, bem perto, tem um rio. E ali morreu um menino. Ele devia ter mais ou menos entre 14 e 15 anos e ele morreu. Isso já vai fazer mais ou menos uns 10 anos para mais que ele faleceu ali. Não sei se tem nada a ver por isso, né Thaís? Mas hoje a gente está aqui, vamos mostrar tudo para o pessoal? Isso, vamos. Então galera, já deixa muito like, se inscreve no canal e bora! Olha, aqui provavelmente deveria ter cadeiras, né? Aqui eu acredito que deveria ter cadeiras, Thaís. Aqui deveria ser alguma coisa para fazer um todo, não sei. Será? Não sei. É, pode ser, né? Uma escadinha. Aí deveria ser uma piscina infantil. Aqui é a piscina de criança infantil, né? Mas é fundo até, ainda dentro, para ver. Ela deve pegar aqui na porta do meu joelho. É, ó. Vamos ver. Ah, mas para criança é isso aqui, né? Aham. Aí teria uma mais rasinha ali, que deveria ser para menores ainda, né? Não acredito, não sei. É, uma mais rasa ainda. Mais rasa ainda. Cara, velho, mas isso aqui está há muito tempo abandonado. Tiago, mas deveria ser muito gostoso no final de semana. Tem a parte ali também, pessoal, de, acho que é vestiário que eles iam lá para se trocar, né, Thaís? E aqui não era, tipo assim, a pessoa pagava para mim, não. Era só os funcionários da prefeitura, né? Sim, é uma associação, né? Associação. Aqui deveria ter mais mesinhas, as coisas. E essa piscina aqui é funda, hein, Thaís, parece? Funda? Olha aí. Olha aqui, é tudo calçadinha. Nossa, é funda mesmo. Ele encosta, Tiago. Aqui, lá eu acho que é mais fundo. Mas aqui, ó. É, lá é mais fundo mesmo, dá para ver. Vamos lá para ver? Não tem um... Peraí, como eu estou indo fora. Ah, eu acho que ela ia adiantar aí. Vamos ver quantos metros ela tem, assim, mais ou menos, de passo. Olha, e ela funda para cá, tá? De lá você vai conseguir ver depois. Ah, tá. Um, dois, três, quatro... 25, peraí. 25 metros? 25 metros. Nossa. Aí, chega aí perto, Tiago. Ele cobriu. Será que alguém já morreu afogado nessa piscina? Ah, então, é isso que eu estou pensando. Fala mais alto, Tiago. Ah? Será que alguém já faleceu aqui dentro dessa piscina e morreu afogado? Então. Porque isso aqui, Thais, ó. Isso aqui, na época, não ficava segurança de noite. Eu não sei se a molecada já pulou aqui, porque ali mesmo onde o menino morreu, na época, ele pulou nessa associação aqui e acabou caindo lá dentro, entendeu? No rio. No rio. A história que foi falada, quando ele faleceu, que ele não estava sozinho, ele tinha mais amigos, né? Os amigos dele disseram que ele viu uma estrela no rio e pulou para poder pegar essa estrela e caiu, quebrou o pescoço. Essa foi a história. Dizem que ele viu uma estrela e pulou para poder pegar. Não sei se ele viu uma ilusão ou alguma coisa. Que horror. Ele devia ter mais ou menos uns 14 anos. Isso aí já faz tempo, né? E abandonaram tudo, né? Que dó. Tudo, cara. Aqui tem uma porta, ó. Vamos dar uma olhada. Que bicho. Olha, tem bastante teia de aranha. Aixe, mas ainda nem vai entrar aí sem as coisas. Ah, não vai dar para entrar, não. Olha, o tanto de aranha. Ah, não, Thaís. Tem muita aranha. Esquece. Nossa, eu quero filmar. Olha o tanto de aranha que tem. Olha, olha, olha. O que que é aí? Thaís, eu consigo passar lá. Tá. Galera, vou me arriscar aqui por vocês. Esperam aqui, Thaís. Vou me arriscar aqui por vocês, hein, pessoal. Ó, tá vendo o tanto de aranha? Ui, cara, quase passei. Foi. Cuidado. Passei. Caraca, mano. Thaís, é um vestiário. Vai ter porta que serve para lá ou não? Não, pelo que eu vi, não. Pera aí que eu vou ver. Ó, pessoal. Tem muita teia de aranha aqui, ó. Eu não sei por que que tem esse cômodo aqui. Uma pia. Cara. Essa porta fechada aqui, pessoal. Tá, esse aqui é o banheiro dos homens. Ó, pessoal. Esse aqui é o banheiro dos homens. Ah, cara, ó. Deixa eu ver se tem mais. Aqui era chuveiro, pessoal. Chuveiro, ó. Galera, nem sei como que tá ficando essa filmagem. Porque tô filmando pelo celular. Nem sei como que tá ficando essa filmagem. Nunca fiz filmagem pelo celular, assim, gravando vídeo pra vocês. E eu e a Thaís estavam passando aqui, eu e ela. E a gente falou, não vamos perder essa oportunidade. Vamos gravar isso aqui pro pessoal. Agora o problema é o seguinte. Eu vou ter que passar de volta pelas aranhas. Vamos lá? Thaís, será que eu consigo? Daqui eu não tô conseguindo ver as teias não, cara. E agora? E abaixa bem. Ai. Vê se não tem nada em mim. Não. Não? Vamos dar uma olhada aqui. Tiago, ó. Tá vendo que aqui, ó. Não tá completamente abandonado porque cortaram tudo, ó. Sim. Olha essa cena, Thaís. Cara, olha ali, ó. Os lustros, o jeito que é. Vamos dar uma olhada ali? Vamos lá? Porque aqui eu acho que não vai ter mais nada não, só limpar. Não, porque deve ser só mato, né? Cara, se eu me arrepiar de passar naquelas aranhas ali, eu tô medindo. E ali dentro? Tá muito escuro? Não, tem que ver. Olha aqui, cara. Olha aqui. É. Olha o tanto de teia de aranha. Caraca, mano. Será que não vem ninguém de noite aqui? Então. Aqui deveria ser o barzinho? Ah, deveria ser. Aqui deveria o pessoal vim vender cerveja, refrigerante, né? Então. Mas, ó, não tem churrasqueira, não tem nada, né? Não, acho que deveria ser mais bebidas, né? Água, refrigerante, cerveja. Deixa eu ver. Acho que era mais isso aí. Tem roupa? Tem roupa? Tem roupa ali. Tem uma sacola lá no canto, né? Sim. Tem alguma coisa dentro? Não. Tem sim. Só lixo, só lixo. Olha, o mar tá invadindo já. Nossa, é bambu isso aqui. É. Olha essa piscina aqui. Imagina ela, cheia de água até isso. Imagino. E aqui deveria ser muito gostoso de vir e ficar aqui. Cara, deveria ser muito sensacional, hein? Muito top. E era um lugar grande, né? Como que pode, né? Abandonar assim? Então, aqui deveria ter uns banquinhos, né? Então, será que foi abandonado porque aconteceu alguma tragédia aqui? Então. E o local ficou assombrado? Pode ser. Pessoal, a gente tava passando por aqui, né, Thaís? Isso. E viu esse... Rojão. Rojão. E a gente viu esse local. Aí a gente decidiu gravar pra vocês. Aí o portão ali tava aberto. Como a gente vai em muito local assombrado, abandonado, a gente viu o quê? A gente não sabe se tem alguma história isso daqui. Eu só sei que do lado tem o rio, que depois eu vou mostrar pra vocês, que foi com o menino. Acabou falecendo lá. Ele disse que viu uma estrela e acabou pulando. Uhum. Cuidado. Nossa, olha, a turma lá tá cheia de teia de aranha, ó. Entra aí, você. Mas dá pra passar. Não, dá pra passar, ó. Só aqui, ó. Cara, olha essa parede, que sinistro. Estranha, né? Tá vendo o negócio desse, né? Ah, igual... Ó, tem que cuidar, né? Igual a outra vez. Praticamente. Olha ali, ó. Toma cuidado e o pé de aranha tá funcionando você. Ó, ali é o chuveiro, ó, tá vendo? Ah, tem chuveiro. Chuveiro aqui pra colocar toalha, né? Essa bonita. Lá, eu acredito que é os masculinos, sabe por quê? Tinha uma parte assim, ó, que é tipo aquele mitório, sabe? Aham. Aqui é uma pia, ó. E aqui é o... Deixa eu olhar aqui, menino. O vaso. Nossa, não corre isso. Hã? Aqui é o vaso. Ah, mas um vaso, né? Olha só, né? É, lá atrás. Lá atrás, até aí. Os... Como chama? Piso, piso. Pra antigar, assim. Caraca. Tá caindo, ó. Tá caindo tudo ali. Tá caindo. Tem que ter um espelho, alguma coisa. Aqui é? É. Ó. É sinistro. Botal bem sinistro, até isso. Muito. Mas isso aí, pessoal, a gente... Ó, ali era poste de luz, ó. Tiraram já, não tem nem luz. Será que o pessoal ficava de noite aqui também? Não sei, né? Devia ser da hora, né? Ficar de noite, assim, né? No Parque A4 e tal. Da hora, hein? Mas... Porque era um clube, né? Era um clube da prefeitura. Um clube de associação da prefeitura. Mas é isso aí, pessoal. A gente viu o local aqui, tava passando. Decidiu entrar. Como o portão tá aberto ali, né, Thais? Decidiu entrar pra mostrar pra vocês. Vamos lá mostrar o rio lá, pessoal? Vamos. Vamos lá, pessoal. Aí... O rio é bem pertinho aqui. A gente vai mostrar pra vocês. Você acredita que tá olhando assim quanto tempo isso aqui tá abandonado? Rapaz, isso é uns 15 anos. Acredito eu com uns 15 anos. Eu acho que tá mais, Thais. Será? Eu acho que tá mais. Eu acredito que tá mais. Aqui o portão tava aberto, ó. Aqui o portão tava aberto, cara. Olha o tanto de rachadura, tá vendo? Sim. Isso aqui, pessoal, fica dentro da cidade, né, Thais? Fica dentro da cidade. Não é afastado nenhum, cara. Olha os bambuzão aí, ó. Bambuzão, né, Thais? Aqui a grama tá bem cortadinha, ó. Tá bem cortadinha aqui, ó. Deve tá tendo festa por aí. Tá, aqui é dentro da cidade. E o rio é bem aqui, pessoal. Tem até uma ponte. Ó, a gente saiu daqui e o rio já é... O rio é aqui, ó. Como eu falei pra vocês. Ficava ali, ó, do lado. O rio é bem aqui, ó. Nossa, olha o lixo que tá, Thais. Aham, que desce pelo rio, eu acho, né? Caraca, mano. Tá mó nojeira isso aqui, velho. Olha aqui. Thais, vamos fazer esse... Mostrar essa parte aqui rápido, pessoal. Que tá tocando música ali pra não dar direitos autorais. Beleza? Olha ali, Thais, ó. O lixo ali. Muito lixo, muito lixo, muito lixo. E, pessoal, diz que foi nesse rio que o menino tava com os amigos dele. Eles pularam pra dentro daqui. É como se fosse, tipo, um sítio dentro da cidade. Eles pularam pra dentro daqui. E eles estavam aqui no rio brincando. E o menino diz que viu no rio uma estrela. E diz que pulou de ponta pra poder pegar a estrela. Acabou quebrando o pescoço e acabou a fatalidade. O que aconteceu? Porque o rio é muito raso. É muito raso e muita febre. Muitas vezes, se foi de noite, a pessoa não tem a noção que é raso. Então, eu não sei que horário que foi, o certo. Mas diz que ele acabou quebrando o pescoço e faleceu. O local aqui é bem sinistro ali, né, Thais, que tá abandonado. Não sei se tem alguma coisa a ver com o que aconteceu com o menino. Só sei que o local também está abandonado, né? Sim. Mas, então, é isso aí, pessoal. Mais um vídeo de exploração. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar aquele like pra gente, que ajuda muito. Deixa nos comentários o que você acha. Se você acha que o local ficou abandonado pela história desse menino. Ou por alguma coisa a mais. Deixa nos comentários aí pra gente, então. Até o próximo vídeo. Tamo junto. É nóis. Tchau, tchau.